Música Olá meus queridos amigos, é Natal de novo e acabei de receber comida de terra cheia de novidades vamos ver Música e pensavam que eu ia vos mostrar tudo dentro da caixa vou agora vos mostrar o que veio agora comigo presencialmente então, mandei vir outra vez o shampoo e o amaciador que eu andei vir foi no dia dos meus anos que mandei vir alguns produtos para me oferecer e como já está a acabar e isto passaram-se por aí por volta de 6 meses portanto só o passado 6 meses é que eu mandei vir novamente o shampoo e o amaciador que são divinais que me ajudam a ser a minha melhor versão e ainda pouco nada mal mandei vir este nome este outra vez que é um creme de base neutra não tem cheiro e dá para vocês também fazerem os vossos cremes com os cheiros que vocês querem com as intenções que vocês desejam o que é que eu mandei vir mais um óleo de coco fraccionado não é? que eu mando também sempre vir porque é sempre útil e eu gasto muito depois vamos aqui aos óleos aos óleos que eu vou deixar a surpresa para o fim que eu estou mesmo desejante de começar a experimentar então aqui tenho uma cheia de óleos que eu mandei vir três óleos de limão dois são para a casa outros são para uma pessoa que me pediu depois pronto veio da oferta para quem não sabe quando nós fazemos 125 PVs eles oferecem um óleo essencial e desta vez o presente foi com o Wild Orange Wild Orange sim só que eu pronto esqueci e mandei vir outro mas é sempre bom e eu utilizo muito cá em casa e é o óleo essencial da abundância portanto mandei vir o Rosemary foi um óleo essencial também que pediram que é ótimo para fortalecer o corpo cabeludo o cabelo para a memória o que é que são estes? ah são bocadinhos eu não sabia que eram bocadinhos nem reparei pronto então estes óleos essenciais são surpresa para mim ainda não experimentei que é o Juniper Berry chama-se mesmo Juniper Berry e este óleo é ótimo para nos ajudar com os pesadelos para as crianças também e normalmente porque é que nós temos pesadelos? são medos que vem através dos pesadelos para nós podermos também acordar digamos assim para ter consciência do que é que nós temos medo e não só também para nos proteger na noite por isso é ótimo também para proteger as crianças devido aos pesadelos devido às energias e também para nos ajudar a enfrentar os mitos mas pronto eu irei falar em princípio deste óleo essencial no outro vídeo mas é o que eu sei até agora e estou desejosa de experimentar portanto quando experimentar venho com mais novidades e por experiência própria depois mandei vir o Black Pepper ver se ele foca então pronto já está a focar e então o Black Pepper é bom para nos ajudar a tratar a reconhecer as nossas sombras e a transformá-las em luz então vai-nos devolver o nosso autêntico ser aquilo que nós somos na realidade portanto é outro óleo essencial maravilhoso e também para a comida pronto porque eu basicamente estou a falar do aspecto emocional mas depois também tem para o aspecto físico que é maravilhoso eu também com certeza vou experimentar depois não sei se está aqui mais alguma coisa não, não está pronto com a surpresa que eu estava desejante de experimentar e como estava a esgotar porque eu já era para ter pedido na última encomenda mas esgotou o L LLV vegano mas esgotou mas foi também foi durante pouco tempo e aproveitei logo agora para encomendar e então este maravilhoso suplemento que é um conjunto com três são três suplementos não é? e este produto para quem não sabe é o mais vendido na Duterra porque realmente ajuda-nos realmente com o nosso corpo a fazer uma grande transformação ele vem-nos dar vitaminas as gorduras boas para quem também tem problemas de memória eu só sei que vai-nos ajudar com tudo o que nós precisamos tudo quer dizer não é tudo não é tão muito toço sem exagerar como uma boa portuguesa que sou mas vai-nos ajudar a rejuvenescer a ter mais energia a transformar emocionalmente sei lá ajuda-nos de de várias formas mesmo a nível emocional para quem também sofre de stress mas eu não vou adiantar muito porque eu quero experimentar e depois também venho falar sobre estas suplementas e também quando nós compramos estes suplementos temos a oportunidade para encomendar mais produtos que vêm associados a este trio e que ao compramos este produto também nos fica mais barato e ainda temos mais desconto sobre o produto e eu então mandei vir o mitomax que é para nos ajudar também com a energia portanto eu vou experimentar e com certeza vou ter aqui maravilhosas opiniões sobre estes suplementos vocês podem ver existe já muita informação e também falar sobre estes suplementos e só isso é maravilhas já mudou a vida de muita gente também portanto meus queridos amigos por hoje é tudo espero que tenham gostado mais desta partilha e se gostaram agradeço qualquer que goste subscrevam o canal se ainda não são subscritores para estarem atentos a novos vídeos meus e colocar também na campainha para receberem a notificação quando eu colocar um novo vídeo partilhem comentem que eu também gosto de vos conhecer e até o próximo vídeo mas sempre com muito amor no coração e um grande beijão tchau próximo vídeo meus amigos ainda não fui embora porque esqueci de partilhar convosco a minha experimentação em relação aos cheiros então juniper berry ou black pepper vou experimentar ano sexto cheira mesmo a pimenta preta agora esta este aqui eu não imagino qual é o cheiro deste não fui assim tão agradável mas vai ser maravilhoso para me ajudar todos os meus medos não vou a pimenta preta que eu não tol que eu não tol a pimenta preta Amém. Amém.